Bom dia galera, aqui é o Barrigo do Lama, nosso amigo Giovanni, Giovanni, esse povo tem sofrido, esse povo tem sofrido tanta humilhação, esses guerreiros que trabalham no sol, na chuva, como você falou, pode pegar qualquer uma doença e não estão dando os direitos para os caras. Me diz, por que não está saindo direito desses grandes trabalhadores de Itapoca? É uma grande inadimplência por parte da empresa e também a cobrança do atual gestor, que contratou essa empresa, que não está cumprindo os requisitos diante da lei dos trabalhadores. Nós estamos em frente às ruas ambientais. E nós estamos em frente para reivindicar o direito dos trabalhadores em lei, porque nós não vamos aceitar que os trabalhadores estejam sem receber as suas férias, que já está atrasado três anos, segundo eles, e também os FGTS, que não estão sendo depositados em conta. E nem uma hora extra. E nem uma hora extra que está sendo paga porque eles estão trabalhando. Essas horas extras que não estão sendo pagas. Então nós reivindicamos o direito aqui e agora para que sejam pagos os direitos dos trabalhadores, garantidos em lei. Já que vocês são do Partido dos Trabalhadores, pois que defendam os trabalhadores, que façam pelos trabalhadores, porque não é isso que está acontecendo. Não é isso que está existindo por parte de vocês. Então nós estamos aqui, eu e o Barrigo do Luar, e viemos reivindicar, sou o Giovanni Motoboy Sena, junto com o Barrigo do Luar, pré-candidatos a vereadores do PL. Estamos reivindicando os direitos dos trabalhadores da Azul Ambiental. Um bom dia a todos. Um bom dia e meu muito obrigado a todos os tapipuquenses de toda a região. Show!